Localizado em um dos destinos mais procurados do mundo, no Flórida Central, o Resort Park Square Homes tem tudo o que alguém possa sonhar. Com fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Orlando, vida noturna intensa, infinitas opções de restaurantes gourmet, experiências de compras incomparáveis, começando com o Shopping Mall Millennium e vários outlets com marcas de grife. O mais importante, a sua casa está localizada a poucos minutos das principais atrações, como a Disney World, SeaWorld e Universal Studios de Orlando. Não importa qual Park Square Homes localidade que você escolher, você encontrará tudo isso e muito mais. Você estará próxima das belas praias nas duas costas da Flórida. Qual é o diferencial do Park Square Homes? Cada casa é desenvolvida com você e sua família em mente, construído por uma família que entende os seus desejos para cada idade apropriada e que está de férias. Park Square Homes é uma empresa de capital fechado. Quando digo isso, quero dizer que é uma empresa operada por uma família. Somos três gerações. Eu, meu filho e meu sogro. Eu e meu sogro criamos essa companhia fazem 30 anos. Nossa família tem origens bem internacionais. Original da Índia, depois Quênia e depois Londres, onde eu nasci. E agora, 30 anos morando na Flórida. Tendo tanto quanto uma paixão por viagens internacionais e raízes profundas na Flórida, Park Square Homes tem uma vantagem sobre os outros empreendedores de imóvel. Park Square Homes é o primeiro construtor de casas em Steel Resort na Flórida Central. E a razão para isso é porque todos os nossos resorts são projetados exclusivamente com o comprador estrangeiro em mente. Park Square Homes constrói condomínios fechados, cercados pela beleza natural e passagens típicas tropicais da Flórida. Tem espaço para todos. Nossas casas são espaçosas. Cada casa tem no mínimo quatro, cinco ou seis quartos. Os quartos são espaçosos e luxuosos, com a sensação de um retiro acolhedor. As pessoas mais jovens da família curtirão seus espaços coloridos. Cada quarto desfruta do seu próprio banheiro, com bancadas de mármore e chuveiros com box de vidro fechado. Você encontrará bastante espaço para guardar seus pertences nos enormes closets. Da sua sacada privativa, você será levado à vista das palmeiras tropicais e o clima quente da Flórida. Os espaços amplos estão nos andares inferiores e superiores da casa. Trazendo uma característica única das casas do Park Square Homes, de bastante espaço de lazer, para o proveito dos amigos e família. As cozinhas são equipadas com eletrodomésticos sofisticados, atendendo-os os chefes mais exigentes. Todo o material usado em nossas casas são escolhidos por mim, assegurando a mais alta qualidade e durabilidade das casas. As propriedades dos resorts oferecem piscinas privadas, espaços onde amigos e familiares podem se juntar para relaxar e descansar. E por mais que as casas estejam rodeadas por um clima de tranquilidade, elas estão cheias de opções para a família inteira aproveitar. Dentro dos condomínios, você encontrará parques aquáticos incríveis de uso exclusivo dos proprietários do resort. Quando boiando pelo rio lento ou descendo pelas escorregadoras de água, você estará desfrutando momentos inesquecíveis todos os dias. Sabemos que todo mundo gosta das áreas de piscina. Também sabemos que todo mundo tem criança. E por isso, temos diversas atividades na área de piscina para que todas elas possam aproveitar. Os gramados dos campos de golfe atraem todos os entusiastas do esporte. Os condomínios do resort Park Square Home são excepcionais em todos os sentidos. Desenvolvida para você por uma família que entende as suas necessidades. Toda vez que uma casa é construída aqui, eu quero ter orgulho do produto final. Eu quero caminhar pelas ruas do Park Square Home e sentir a felicidade dos proprietários. Isso é algo muito especial para nós. Por sermos uma empresa operada por nossa família aqui em Orlando, nós temos um valor pessoal com cada uma de nossas casas e condomínios. A nossa reputação de luxo e qualidade é muito importante para nós. É por isso que queremos garantir a satisfação de cada um de nossos clientes durante sua experiência conosco. Entre em sua própria casa do resort Park Square Home e comece a criar suas memórias. Fora França Obrigado.